O que você deixou passar? O que você deixou passar? O que as meninas da Lagoa de São Pedro precisam para ganhar das cartas de roupa? Eles precisam. Muito treino? Vocês acharam que elas jogaram bem? Adversário? Vocês. Estavam jogando bem. E vocês no segundo tempo? Ela estava melhor. Estava melhor que eles. Melhor que eles. Manda um beijo aí para a Brasília. Beijo para a Brasília. Beijo para a Brasília. O que você tinha a declarar? O que eu tinha a declarar? O que o time não está treinando? O que eu tinha a declarar? O que eu tinha a declarar? Obrigado.